Me contaram o que você contou Me falaram o que você falou Que tá doendo, tá roendo, tá querendo voltar pra mim Que me espera, diz, espera, espera que eu te diga sim Que me ama, me enamora e me admira e me adora e que se arrependeu Que tá vivendo na vida uma vida que não é vida E que o amor da sua vida ainda sou eu Você transou e gostiu comigo Brincou com fogo e morreu o perigo Diz que eu não sou, mas quis ser o amigo Chega desse lero lero Eu te quero, mas não quero Nada mais contigo Chega desse lero lero Eu te quero, mas não quero Nada mais contigo Você me perdeu Eu perdi você Eu perdi você Você me perdeu Se você gosta de mim é problema seu Se eu gosto de você é problema meu Você me perdeu, eu perdi você Eu perdi você, você me perdeu Se você gosta de mim é problema seu Se eu gosto de você é problema meu Você transou e curtiu comigo Brincou, compou e ganhou o perigo Diz que eu não sou, mas que seu amigo Chega desse lero, lero, eu te quero mais Não quero nada mais contigo Chega desse lero, lero, eu te quero mais Não quero nada mais contigo Você me perdeu, eu perdi você Eu perdi você, você me perdeu Se você gosta de mim é problema seu Se eu gosto de você é problema meu Você me perdeu, eu perdi você Eu perdi você, você me perdeu Se você gosta de mim é problema seu Se eu gosto de você é problema meu Eu perdi você, você me perdeu Eu perdi você, você me perdeu Ei perdi você, você me perdeu Legenda por Sônia Ruberti